Em primeiro lugar, uma calorosa saudação em nome do Conselho Português para a Paz e Cooperação a todas as pessoas presentes e a todos os artistas, grupos e instituições que tornaram possível com o seu empenhamento este belo concerto pela paz no Centro Parqueal de Mafamuda. A todos o nosso agradecimento. Agradecimento que é também extensivo à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia com quem o Conselho Português para a Paz tem um protocolo de colaboração e naturalmente em especial às entidades que aqui representam a Câmara, às senhoras vereadoras naturalmente também ao senhor presidente que não está presente, sei que apoia este concerto mas ao Centro Parqueal de Mafamuda, em especial ao padre Jorge e ao senhor José António que em conjunto connosco ajudou na montagem deste espetáculo. E claro, a Federação das Coletividades de Gaia e o senhor César Oliveira que aqui também está presente e que sempre nos prestou todo o apoio na realização deste espetáculo e no contacto com as coletividades que também aqui participam hoje para estas instituições, coletividades para os jovens e adultos que participam neste espetáculo, peço-vos a todos uma salva de palmas. Este é o segundo concerto que realizamos em Vila Nova de Gaia, o segundo concerto pela Paz tal como também já o fizemos no Porto, estamos a preparar para o mês de Abril em Lisboa, em Maio em Viana de Castelo e em Coimbra. Num trabalho que procuramos que tenha continuidade, incluindo com as exposições e debates que o CPPC pode realizar também em colaboração com as escolas e outras instituições. E a propósito de escolas, relembro que ali na entrada está uma exposição de trabalhos de uma escola de Gaia e à professora Filomena Pinto Baste que aqui está e que concretizou esse trabalho com os seus alunos também os nossos agradecimentos. Está igualmente em exposição um conjunto de cinco painéis que podem ir para as escolas que o desejarem e que eles a partir de hoje também serão entregues à Câmara Municipal e através do couro da educação poderão circular pelas escolas. Com tudo isto nós queremos contribuir para a educação, para a paz, para uma cultura de paz para que nas nossas escolas, nos nossos jovens, haja também a promoção da paz. Um bem essencial. Sem paz não há futuro para a humanidade. Mas nós vamos realizar também em Gaia outras iniciativas em torno da paz. Posso desde já anunciar que a curto prazo vamos também participar na 2ª Bienal Internacional da Arte de Gaia através de uma parceria do CBPC com a Cooperativa Artistas de Gaia convidando artistas a trabalhar o tema da paz e uma das exposições da Bienal de Gaia que terá este tema com o trabalho dos artistas que estão a ser convidados para a tal. Também na próxima semana, no dia 6 de abril, durante a tarde numa colaboração do CBPC com os municípios pela paz vai assinalar-se em Bom do Mar, que é a Cidade Europeia do Desporto o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz proclamado pela ONU. E por isso também estão convidados para, no Parque das Castanheiras junto ao Pernilhão Multimusos em Bom do Mar a partir das 14h da próxima quinta-feira, 6 de abril participarem em jogos tradicionais, em jogos que vários municípios vão trazer e que ali se encontrarão desde os Pauliteiros de Miranda até aos Jogos do Seixal, passando pelos Jogos Tradicionais de Valongo também de Bom do Mar e outros. Ali teremos uma tarde de convívio do Desporto pela Paz e seguido de uma caminhada pela paz e da animação musical. Todos estão convidados a participar. Estes são os contributos que damos para promover a cooperação e a paz num momento tão complexo como o que estamos a viver no plano internacional onde continuam conflitos, agressões, ingerências e guerras em muitas zonas do mundo, particularmente no Médio Oriente e em África onde persistem graves ameaças à paz em outras zonas desde a América Latina à Ásia, mas também na Europa sem esquecer, num momento deste, o drama dos refugiados as vítimas das políticas injustas e agressivas também agravaram desigualdades sociais e aumentaram a pobreza incluindo aqui na Europa e em Portugal o que exige de todos os amantes da paz uma redobrada atenção e apoiamento na defesa da justiça, da liberdade, da democracia e da paz de acordo com os valores de Abril de que brevemente iremos assinalar o 43º aniversário pelo que o CPPC também apela à vossa participação nas comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio continuaremos a contribuir para o forço do movimento da paz em Portugal a lutar contra a guerra e o militarismo a desenvolver ações de solidariedade e cooperação com os povos de todo o mundo o que também depende da participação e empenhamento de todos os aderentes e amigos desta nova causa da paz a nossa convicção é que com a vossa participação empenhada neste conceito podemos afirmar a muitas vozes a nossa indignação face às guerras de agressão e expressar a muitas vozes também a nossa solidariedade com os povos vítimas do colonialismo dados de ingerência externa em conflitos armados de injustiças e desigualdades sociais da opressão, do desrespeito da soberania e independência nacionais e dizermos todos, como sempre desafio nestes concertos a dizermos todos sim à paz, não à guerra e não querem dizer sim à paz em vez de conflitos armados guerras, ingerências novos colonialismos e corrida aos armamentos reafirmamos aqui o nosso compromisso com a paz tendo por base o artigo 7º da Constituição da República Portuguesa e a Carta das Nações Unidas na exigência do fim das armas da destruição massiva incluindo as armas nucleares o fim da corrida aos armamentos e da militarização das relações internacionais a exigência da dissolução dos blocos político-militares a promoção dos valores de abril também na política externa portuguesa na defesa da cooperação e amizade entre os povos de todo o mundo preconizando a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração queremos uma ordem internacional capaz de assegurar a justiça nas relações entre os povos na defesa da emancipação e progresso da humanidade sabemos que sem paz não pode haver progresso por isso a paz é essencial à felicidade ao futuro da humanidade um bom conceito pela paz todos não somos demais muito obrigada Obrigada.